Ainda na esteira da atração de investimentos para o estado do Rio, tema que foi abordado no programa anterior, como não lembrar do setor de bares e restaurantes? Especialistas da Agenda de Futuro de hoje afirmam que o caminho para o desenvolvimento econômico é estimular a abertura de novos negócios, principalmente nesse segmento responsável pela contratação de grande parte dos jovens em todo o estado. Outro destaque dessa edição é a promoção de grandes eventos e feiras que acontecem nas cidades, responsáveis não só por atrair recursos, mas também turistas e gerar emprego e renda para a população. Vem comigo conhecer como as instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento da Alerj estão trabalhando em parceria com o poder público para tornar essa agenda prioritária nos próximos quatro anos. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do CIN de Rio, Fernando Blower. Fernando, conta para a gente um pouco sobre o que foram esses quatro anos que passaram para o setor de bares e restaurantes do Rio. Esses quatro anos devem ser divididos em dois momentos bem específicos. Os primeiros anos, de 2019, o setor ainda vinha no rescaldo de uma crise econômica que começa ali em 2017 e que foi muito profunda para a gente, no estado como um todo e também na cidade do Rio de Janeiro, em áreas como o Centro da Cidade e por aí por diante. Então, houve uma crise que gerou menor faturamento no setor, porque a gente, na verdade, é espelho da sociedade. Nossa sociedade está retraída, consome menos, naturalmente o setor também fatura menos, emprega menos e daí por diante. Bom, o início de 2020 apontava uma virada, aí que veio a pandemia. Então, essa é a segunda parte, a mais dura talvez da nossa história, onde o setor ficou praticamente fechado durante muito tempo, funcionando apenas com delivery, mas, só para dar uma noção, o delivery não chegava nem a 20% do que era a receita média de uma empresa naquela época. Então, o delivery foi melhor do que nada, mas muito longe de ter resolvido o nosso problema. E com meses de casa fechada, isso significa muitas dívidas, desemprego, enfim, empresas fechadas. Então, o saldo dessa pandemia foi um saldo bem difícil que a gente ainda está recuperando. Para você ter uma noção, apenas metade dos empregos perdidos nos anos de 2021 ainda foram recuperados. Então, ainda está metade do caminho de volta. E empresas, a mesma coisa. A gente está tendo agora abertura de novas empresas, naturalmente, a economia voltando, isso é natural, mas a gente chegou a ter mais ou menos um quarto das empresas do setor fechadas em definitivo. Então, foi um impacto bem relevante. E como é que a gente está hoje? Hoje, a gente está com o faturamento crescendo, naturalmente, mas com quase metade das empresas ainda bastante endividada por pelo menos mais dois, três anos. Então, vai ser um panorama ainda de recuperação relativamente longo, com dívidas tributárias, dívidas bancárias, sobretudo, e um impacto de inflação gigantesca. Então, a gente tem o custo aumentando, tem dívida para pagar, e um faturamento cuja margem, às vezes, não é aquela que é necessária para isso tudo. Então, é um momento melhor do que a gente passou nos últimos anos, porém, ainda tinha um grande desafio. Agora, pensando nos próximos quatro anos e na agenda de desenvolvimento do Estado, sem dúvida, esse setor contribui para esse desenvolvimento, porque o setor de serviço é um setor demandante de mão de obra. Qual deve ser a agenda do Estado para os próximos quatro anos, pensando nesse desenvolvimento? Às vezes, é fundamental você trazer esse ponto da empregabilidade, que talvez esse seja o nosso maior impacto social para o Estado do Rio de Janeiro. Nós somos um dos maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos do nosso Estado e também da capital, de tal forma que acabamos atuando como porta de entrada no mercado de trabalho, como formação para esses jovens, que depois até acabam indo para outros setores, e tudo bem. Mas eles se profissionalizam, no primeiro momento, dentro dos bares, restaurantes, lanchonetes, alimentação fora do lado, de um modo geral. E não é pouca gente. A gente está falando de mais de 170 mil pessoas no Estado do Rio de Janeiro, e isso é emprego formal, carteira assinada, fora tantos outros indiretos que naturalmente são gerados. Então, realmente, tem esse impacto muito grande, muito expressivo na empregabilidade. E o que a gente tem que pensar aqui agora, em termos de Estado, a meu ver, para apontar um caminho de maior desenvolvimento? Pontualmente, para o setor, tem algumas coisas que são bem relevantes. Eu acho que a questão tributária talvez seja uma das maiores. A gente avançou muito na atual legislatura, por iniciativa do presidente André Ciliani, que foi amplamente abraçada por todos os deputados, de todos os partidos, no sentido de reduzir a alíquota de CMS dos bares e restaurantes. Isso já está aprovado, está regulamentado, está superado e fez muita diferença. Mas agora a gente tem também alguns desafios em relação à substituição tributária. Isso é bem técnico, não vou entrar em detalhes, mas são filigranas da legislação que acabam gerando um impacto de maior custo para o setor e um custo esse que acaba impedindo ou desestimulando a abertura de novos negócios no Rio de Janeiro. Além disso, acho que tem uma questão de transporte público bem importante. Como a gente é primeiro emprego, e muitas vezes a gente pega um primeiro emprego de quem tem menos oportunidade mesmo e, portanto, está na região metropolitana mais nas periferias e vai trabalhar onde? Onde tem maior renda, vai trabalhar na zona sul do Rio. Então, são jornadas muito grandes. A gente que sai de São Gonçalo, de Caxias, de Magé, de outros lugares para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro e tem um custo de transporte muito alto que desestimula, muitas vezes, a contratação de quem mais precisa e também um tempo de transporte muito alto. Então, acho que se a gente conseguir melhorar essa dinâmica e talvez porque não conseguir a tão sonhada integração entre modais de Estado e de município para baratear esse custo, seria fundamental. De modo geral, também, eu acho que o mais importante para o nosso setor é também que deixe ele funcionar. Como é um setor que todo mundo convive, todo legislador, todo mundo come, bebe em bares e restaurantes durante a sua vida. Então, existe muita familiaridade dentro disso e, portanto, muitas vezes há muitos projetos de lei versando sobre coisas do nosso setor que, por mais que pareçam boas iniciativas, na prática, muitas vezes geram muito custo e, às vezes, são até inexequíveis. Então, o que a gente pede sempre é que, se tiver um projeto de lei, uma iniciativa de algum deputado que vá tratar do nosso setor, chama a gente para conversar. A gente vai sentar, vai mostrar os impactos positivos e negativos. Vai tentar sempre achar um meio termo que atenda a um anseio social, mas que não prejudique a atividade econômica. Então, a gente tem esse caráter, essa postura aberta ao diálogo constantemente. E é importante que a gente mantenha isso em todas as legislaturas. Como a sua instituição pode ajudar e trabalhar nesse diálogo permanente com o legislativo para fazer essa agenda de desenvolvimento crescer e andar? O Instituto Rio sempre esteve muito aberto ao diálogo com as legislaturas anteriores. Eu tenho certeza que na próxima não será diferente. E a gente sempre se coloca à disposição, não apenas para dar a nossa opinião, mas uma opinião fundamentada, com dados, com análises de casos, enfim, com elementos suficientes para que o legislador possa tomar uma boa decisão junto conosco e construir um consenso no qual os anseios sociais como um todo estejam ali abarcados, mas também a atividade econômica e a viabilidade dos negócios esteja contemplada. Portanto, a gente quer, no fim das contas, a mesma coisa. A gente quer mais emprego, mais imposto, mais empresa, mais desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. E é sempre importante ter esse diálogo também, porque muitas vezes alguns projetos de lei muito bem intencionados, eles acabam gerando um impacto econômico que o legislador, por não ser do setor, não percebe. E aí é nosso papel mostrar que, por trás, às vezes, de uma boa intenção, pode ter um prejuízo muito grande. Então, a gente tenta sempre buscar esse equilíbrio e, como disse, através do diálogo, a gente felizmente tem conseguido em grande parte. Na sua opinião, qual a importância de ter espaços como o Fórum Desenvolvimento para que esse diálogo ocorra de forma sustentável, organizada, direta com o Legislativo? Olha, eu acho muito importante. Na verdade, o Fórum é uma ótima iniciativa. Eu não sei se tem paralelos em outras assembleias legislativas, mas eu acho que na nossa, aqui no Rio de Janeiro, isso é um privilégio sobre a sua coordenação. Hoje em dia, toda a equipe, é um trabalho que a gente faz muita diferença, porque a gente percebe um fluxo de informações constantes em duas mãos. É a gente e outros segmentos também, obviamente, trazendo supervisão, a alerja retornando com ela e é uma possibilidade também de juntar diferentes segmentos. Porque, muitas vezes, uma iniciativa não tem impacto só para restaurante ou só para indústria de plásticos ou só para... É um impacto, muitas vezes, numa cadeia. Então, quando a gente junta percepções diferentes, a gente consegue resultados muito melhores. E o que todo mundo quer é o desenvolvimento econômico do Estado, é que, às vezes, as visões são diferentes. Então, com um Fórum como esse, a gente consegue conciliar melhor essas visões. Agora, eu queria te perguntar sobre esse diálogo também do setor de bares e restaurantes com turismo, já que esse é um tema, né? O Rio de Janeiro tem uma vocação do turismo muito grande, mas também tem vários desafios a vencer nessa jornada de desenvolvimento, para que a gente veja, de fato, o turismo gerando tantos recursos quanto pode nessa grande cadeia. O que você falasse um pouquinho sobre isso? A indústria do turismo é fundamental, eu diria, para o Estado do Rio de Janeiro, não só para a capital. Muitas vezes tem os grandes símbolos da capital, Copacabana, Ipanema, Lapa. Mas, na verdade, o Estado como um todo é bastante impactado pelo turismo e pode ser muito mais, se a gente fizer um bom trabalho. Os bares e restaurantes têm um papel fundamental aí. É o simples fato de que o turista não traz comida de fora, ele come em bares e restaurantes. Mas tem um papel suplementar. Além dessa necessidade que o turista tem de se alimentar, ele também... A nossa gastronomia pode ser um atrativo para esse turista, ou seja, mais um motivo para ele vir para o nosso Estado, para conhecer bares e restaurantes tradicionais, chefes famosos, comidas ou bebidas de terroir, a gente tem o café no interior do Estado, a gente tem toda uma parte de laticínios também, a gente tem tanta coisa legal no Estado do Rio de Janeiro para se explorar e para se anunciar. Estamos produzindo cervejas de ótima qualidade, cachaças incríveis, que ganham prêmios internacionais. Então, tem muita coisa legal e acho importante a gente dar o devido destaque para isso, de tal forma que a gente consiga entrar no cenário turístico, não só o internacional, mas também o doméstico, como destino preferencial. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa melhorar como segmento, como um todo, não só bares e restaurantes. A gente precisa receber melhor esse turista na jornada dele. No momento que ele chega no aeroporto ou na rodoviária, o transporte que ele vai pegar, como ele será atendido, pessoas que falam em outros idiomas, a segurança pública, não só no sentido dos indicadores de segurança, mas da percepção. Quando ele chega num local, às vezes, muito bagunçado, com muita gente, que ele não consegue achar a solução, ele se sente inseguro também. Então, a imagem do Rio de Janeiro, como a gente projeta, o que a gente conta sobre o nosso Estado. Então, tudo isso contribui muito, positivo ou negativamente, para o maior resultado. Agora, o nosso potencial é gigantesco. A gente tem atrativos, a gente tem infraestrutura, a gente tem história, a gente tem tudo. O que a gente precisa é melhorar a operação disso. E a comunicação, claro. 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 Legenda Adriana Zanotto